Galera, esse mapa vai te dar 300k XP de uma forma muito rápida e muito fácil de estar fazendo. E se você fazer a dica bônus que eu vou estar passando para vocês no final desse vídeo, você vai pegar mais 420k XP, quase mais 5 levels, dependendo do level que você tiver, fazendo essa dica bônus. Então, no total, você vai estar conseguindo pegar 720k XP e um dia. Cara, isso merece seu likezão, então se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa aquele likezão e seja um apoiador aqui do canal. Então, sem mais enrolação, agora vamos para a dica bônus. Salve, galera, tudo bem com vocês? Monter na área, bem-vindos ao canal Monter Play Games e vamos começar mais uma BXP. Antes disso, já vai deixando aquele likezão, se inscreve no canal, ativa o sininho, vai lá na roxinha também e deixa aquele followzinho. Galera, é muito importante vocês serem apoiadores aqui do canal. Então, seja um apoiador. Para você estar acessando esse mapa, você vai clicar aqui na lupa e vai digitar o seguinte código. 7, 5, 8, 4, 0, 4, 9, 8, 9, 5, 4, 4, V, 1, 1. Você vai pesquisar. O mapa de XP é esse daqui. Vê se está com o símbolozinho de XP aqui. Ilha privada, deixa aquele likezinho, selecionar. Vê se está partida privada e coloca jogar. Galera, assim que você chegar no mapa, você vai vir nesse sentido aqui, tá vendo? Vem correndo da lua, vem correndo, pula, vem nesse sentido aqui, ó. No cantinho vai ter um botãozinho aqui para você estar apertando, ó, viu? Só apertar ele e você vai ser telado para cá. Agora vai ter que esperar 900 segundos, infelizmente. Então vamos aguardar. Galera, o código que você vai colocar aqui é 6, 8, 8, 4. Então, clica aqui, ó. 6, 8, 8, 8, 6, 8, 8, 4 e aceita, interage aqui. Assim que você já entrar nesse mapa, você vai pegar o jetpack, tá? Pega o jetpack e você vai vir no rumo aqui dessa construção. Esse templo, né? Tipo um templozinho maio. Olha, eu estou pegando já 4k de XP, hein? Ó, 5k e está indo. 6k, vai ser aqui nessa estátua, tá? Só que é do lado contrário. Próximo aqui é essa tocha. É meio que uma tocha. Fogueira, na verdade. Sobe aqui em cima e interage com esse botão. E você vai pegar mais XP. Nossa, olha isso, galera. Olha isso. 44, 45k, 64k de XP já. Nossa, muita coisa. Galera, 100k de XP já. Vamos voltar aqui no onde que é esse templo. Caraca, muita coisa, hein? 104k de XP. Para apertar um botão e ficar 90 segundos, cara. Muita coisa, muita coisa. Você vai subir, galera, nesse sentido aqui, tá? 111k de XP já. Deixa eu esperar um pouquinho. Sobe mais. Você vai subir e vai vir nesse sentido aqui, ó. Vai vir onde que tem essa tochinha. Aqui do lado direito tem outro botão para você estar interagindo. Interage com ele. E assim mais XP. Olha isso, galera. 121k, 126k de XP já. E subindo. Galera, 146k de XP. Está subindo e tem mais XP para você pegar. Agora a gente vai para esse rumo dessa casa aqui, ó. Então, vamos lá. 151k de XP. Coloca aí embaixo nos comentários a quantidade de XP que você conseguiu ganhar nesse mapa. Você vai subir aqui, ó, galera. E no cantinho aqui vai ter um botão para você interagir. Então, interage com ele. E vai ganhar mais XP. Galera, não se esquece de deixar seus likezão, se inscrever no canal, ativar o sininho e ser um apoiador. Ó, vamos voltar aqui nessa casa que tem mais um botão para a gente apertar lá. Quase 200k de XP já nesse mapa, galera. Caraca, está insano esse mapa, hein? Olha isso. Caraca, eu acho que eu vou conseguir quase uns 300k de XP aqui, ué. Quem dera, hein? Aqui você vai subir nesse sentido, galera. Ó, subiu aqui, você vai ver esse quartinho. Você vai estar entrando nele aqui. Ó, está vendo? É bem pequenininha, brechinha. Você vai entrar, vai vir para o seu lado direito. E aqui tem mais um botãozinho para você estar apertando. E assim ganhar mais XP. Sobe, XP, sobe. 210k de XP. Galera, agora você vai vir nesse sentido aqui dessa árvore. E lá na frente tem tipo uma aldeia. Está vendo aqui, ó? Você vai ter que vir nessa aldeia aqui agora. Caraca, será que eu vou conseguir 300k de XP aqui? E tem alguns botõezinhos para apertar ainda, hein? Vai mais rápido, meu filho. Ó, chegou aqui perto dessa vilazinha. Você vai ver que tem tipo esse pier aqui, ó, galera. Acho que é assim que chama, não sei. Você vai subir nele. Está vendo que até apareceu de um botãozinho para apertar? Chegando aqui, está vendo? É o do meio, tá? Tem três. É o do meio. Aqui tem um botãozinho, interage com ele. E assim você vai ganhar mais XP. Agora vamos para o último botãozinho de XP. Vamos lá pegar ela na aldeia ainda, tá? Então vai para a aldeia. A aldeia fica aqui no finalzinho. Caraca, 248k de XP já, hein? Mesmo esquema, você vai subir aqui nesse pier. Vai vir nesse sentido aqui, ó. Nesse porto. Está vendo essa estátua aqui? Bem no cantinho tem um botãozinho para você estar interagindo. Interage aqui com ele. Esse aqui é o nosso último botão, galera. Infelizmente. Mas agora eu vou deixar aqui pegando XPzinho, lógico, né? 274k, 276k. Sobe. Eu quero mais. Quero 300. Quero 300. Dá 300. Galerinha, 290k de XP nesse mapa muito rápido. E vou ganhar mais XP. Galerinha, esse mapa vai te dar 300k de XP de uma forma muito rápida e muito fácil de estar fazendo. E se você fazer a dica bônus que eu vou estar passando para vocês no final desse vídeo, você vai pegar mais 420k de XP. Quase mais 5 levels, dependendo do level que você tiver, fazendo essa dica bônus. Então, no total, você vai estar conseguindo pegar 720k de XP e um dia. Cara, isso merece o seu likezão. Então, se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa aquele likezão e seja um apoiador aqui do canal. Então, sem mais enrolação, agora vamos para a dica bônus. Antes disso, vamos pegar o XPzinho, né? Ah, aqui não tem ressurgir, ó. Ah, vamos encerrar então o jogo. Retornar um lobby. Galera, para mostrar que deu certo, no começo do vídeo eu estava o level 132 e agora eu estou o level 136. Fechou? Agora vamos para a dica bônus. Galera, dica bônus para você ganhar mais XP utilizando tanto mapa de XP, jogando normalmente. Agora tem outra forma, que é o modo Lego que liberou para a gente. Se você vir aqui no seu modo Lego, deixa eu achar o meu aqui primeiro. Ah, modo Lego. Achei. Beleza. Você vem aqui no seu modo Lego. Você vai criar o mundo. No meu caso aqui, selecionar o mundo, né? Ó, criar um novo mundo. Você vai criar. Aqui você pode escolher o espaço que você quer criar esse novo mundo. Ah, vou estar colocando aqui mesmo. Selecionar. Aqui você pode escolher a imagem que você quiser. Pode deixar aqui no modo sobrevivência. É, vou criar aqui ó, mundo 2. Eu vou criar um de noite para ficar mais fácil. Para me lembrar que é esse. E aqui você vai desligar tudo. Desliga tudo para você não morrer, não ter mob, não morrer de fome. E vai iniciar. Você vai estar clicando OK. Desativa tudo, tá? Não esquece. Pronto, galera. Como é que vai funcionar aqui agora? Como eu desativei tudo, meu personagem não vai morrer de fome, de sede, nada disso. E olha que interessante. A cada 15 minutos que você fica nesse modo sobrevivência aqui do modo Lego, você ganha 30k de XP. Você pode pegar por dia 420k de XP, se eu não estiver enganado, nesse modo sobrevivência. Então agora é só você deixar o seu personagem escondido e ir fazer alguma coisa. Vai lá lavar a louça, vai estudar, vai para a faculdade, pode ir para a academia. Deixa o seu PC ligado, seu personagem escondido e você vai estar ganhando assim o XP desse mapa. E esse XP não interfere no XP do mapa normal que você vai estar ganhando, tá, galera? No XP de mapa que você faz, não vai interferir no XP do modo sobrevivência. São coisas diferentes. Então pode fazer os dois. Essa dica aqui é uma dica bônus. Eu espero que vocês tenham gostado. Infelizmente eu vou ficando por aqui. Galera, vai lá embaixo, se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa aquele likezão, comenta aí embaixo a quantidade de XP que você ganhou no último mapa que eu mostrei para vocês. Coloca também o level que você chegou. Bom, eu vou ficando por aqui. Aquele forte abraço e até a próxima. Fui! Escondei meu personagem aqui que eu quero ganhar meu XP. Aquele forte abraço e até a próxima. Obrigado.